Eu vou fazer para vocês uma música que há muito tempo foi gravada pelo meu grande amigo Sérgio Reis. É uma música muito conhecida, todo mundo conhece, e ela não foi nunca mais regravada. Eu resolvi regravar agora. Chama-se O Menino da Gaita. Olha ela aqui. O Menino da Gaita Sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça Lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que vem o amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pelas ruas sem ninguém Sente E uma magma vem O seu rosto aguarda Com a chuva e o mar Com o céu Lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que vem o amor Lava ele a tocar Lava ele a tocar Com a chuva e o mar Com a chuva e o mar Precione a tocar Com a chuva e o mar Tem que vem o amor Com a chuva e o mar Com a chuva e o mar E morrer Com a chuva e o mar Toca, toca as brilhices no ar É assim que tem o amor Toca, toca, sobra Toca, toca, sobra